Vamos lá, estamos no YouTube, mais de 50 mil pessoas aí hoje com a gente, como sempre arrebentando o Donos da Bola. Eu tenho só medo do São Paulo criar uma falsa expectativa, cara, que as coisas vão ser melhores. Pode ser, mas é que o momento é bom, né, Fernandinho? Tá jogando bem, né, cara? Agora sexta é um bom desafio. É, e todo começo, né? Todo começo se cria uma expectativa, não tem como, né, Jô? Né? Obrigado. A expectativa que se criou, né, para os dois jogos, até para o jogo de ontem, não precisa nem falar dos dois. Você acha que ganha sexta sozinho? Eu acho que ganha, né? O Palmeiras não vem com força máxima. O jogo é onde, né? No Allianz? 10 da noite. Mas não é um jogo fácil, não. Não é. Não é um jogo fácil, não, entendeu? 10 da noite, cara. Meu Deus. É, não é jogo... Nem, Fernandinho, 10 da noite. Não pode jogar, tem que jogar às 8 e às 10, é o horário, né? Não tem jeito. Falando onde, eu não sabia que era no Allianz. É no Allianz. É. Eu acho que é um jogo duro para o Palmeiras. Baixada de... Duas derrotas seguidas. É, acho que o Palmeiras vai, vai. Vai demorar um tempo para dar uma... Vai. É normal isso. Tem que ser time em reserva, Fernandinho. Normal. Tem condição física de jogar. É ágil, né? E outra coisa, né? Até pelo fato, eu particularmente vendo de longe, assim, até pelo fato de o Everton bater, é que alguns jogadores psicologicamente não estavam legais, né, Veloso? É, e você viu a entrevista do Abel também, ele tá... Medo de perder foi maior que a vontade de ganhar, diria Rochemburgo. É, o Abel sentiu, viu? Sentiu. É, o Abel sentiu, porque sabe que lá errou muito. Ele vai baixar a bola um pouco agora? Lá errou muito no jogo da Argentina. Depois ele admitiu. Aqui, aqui eu acho que ele foi melhor. Quando o Palmeiras estava com o Almeiras, ele armou o time defensivo ali, quase derrubou. Ele mudou o time, o que toda a torcida estava querendo. Ele tirou o Felipe Melo, saca? Mas o que arrebentou com o Palmeiras foi a expulsão do Vinha. Foi a expulsão do Vinha. O jogo estava controlado, controlado. Mas já não era um jogo bom, né, Veloso? Depois do empate, o Palmeiras perdeu aquele domínio. Depois do empate. No começo parecia arrasador. É. O Palmeiras começou bem, aí tomou um empate. Saiu um gol rapidinho, né? O gol não demorou muito para o Palmeiras? Quantinho? A tecla que eu tenho batido... Mas foram 17 minutos. O Veloso. A tecla que a gente tem batido aqui sempre é que é o Palmeiras. Tudo bem, um jogador foi expulso, né? Perdeu o Vinha no começo do jogo. Mas o Palmeiras não sabe se defender bem, cara. Não sabe. Toda vez que o Palmeiras vai para trás... Tem um dos melhores zagueiros do mundo que é esse Gustavo Gomes, cara. Mas não sabe. Sofre. O Palmeiras toma poucos gols. Sofre. Mas é que ontem... Ontem arrebentou. Ele trocou o lado errado do time, perdeu um lateral. Aí o Verão entrou e machucou. E foi uma sucessão de eventos ali que atrapalharam. E eu não sei também não, viu, Veloso. Mas eu acho que o São Paulo joga segunda-feira também pela Libertadores, né? Não, segunda não tem jogo. Do Libertadores, não. Quarta-feira? Quarta-feira. Mas vamos deixar eu checar aqui, Sofre. Segunda não tem Libertadores. Ó, o São Paulo joga. Sexta com o Palmeiras. Aí dia 20. Que dia é dia 20? Terça-feira. Terça-feira com o Sporting Cristal, né? É, segunda não. Terça. Terça tudo bem. Terça tem. Terça-feira com o Sporting Cristal. Eu acho que não vai vir com o time todo também, Veloso. Ah, joga. Sexta para terça. Mas ele poupou ontem, Sofre. Já poupou ontem? Mas joga fora. Não, mas quatro dias, Sofre. É, o São Paulo se ferrou no ano passado porque foi perder ponto para o pior time do grupo lá fora de casa na Estrela. Binacional. Não, mas isso aí ele vai botar, sim. Eu já vi falando que o Luciano está legal, mas vai poupar ele para esse jogo. Não, o Luciano poupar ele, porque o cara está sentindo. Quando ele machuca, Sofre, você vai ver, ele já estava com umas proteções gigantes. Então isso aí é alguma coisa que ele está trazendo, entendeu? Aí depois, ó, o São Paulo vai jogar com o Sporting Cristal na terça. Aí, depois com o Rentistas no Uruguai. São dois seguidos? E o São Paulo quer muito, né? Esse título faz 16 anos que não ganha o Paulista. O Renato, a gente volta com o Guilherme. O São Paulo precisa ganhar qualquer coisa. Qualquer coisa que o São Paulo precisa ganhar. Não precisa ganhar o Paulista. Porque os outros todos são lá para frente, Veloso. É, então. Qualquer coisa. São todos lá para frente. O primeiro que vier tem que ganhar. É. Tá. O São Paulo precisa. O Galeano você gosta? Gosto. Gosto muito dele. Sério. Mas na hora. Começou o programa, já vibrou. Mas o que eu gostei do Luan foi a atitude dele, entendeu? Pelo menos ele foi a público... Esse é o problema que eu falei do cara que volta. Se bem que o Palmeiras está em uma condição bem melhor que o Corinthians. Mas o cara que volta e tem um passado maravilhoso... Não, mas ele joga demais. Pô, se espera muito mais do cara. E é difícil. Obrigado. Ele joga demais. Ele joga demais. Esse moleque joga muito. Ele é muito participativo naquele cara que se esconde do jogo, sabe? O Dudu joga muito. Concordo com você. Sabe? Eu acho que era um reforço ideal para o Palmeiras hoje. Você acha que o Jô tem condição de se recuperar e voltar? De repente tem um pequeno brilho no Corinthians? Não. Eu acho difícil para o Jô. O Jô tem um contrato longo e ele fisicamente não está conseguindo mais... Será que ele chegou no limite, cara? O limite profissional dele? De repente está na hora de pensar em dar um tempo? Ainda mais no time do Corinthians, que é um time que vai se defender. Que a prioridade é se defender, que não tem essa força toda no ataque. O Nicola lembrou. O Bozelli sofreu muito ali. O Jô já está sofrendo há muito tempo. Aquele Gustago. Todo centroavante. Não vai. Tem comida o mato. Tem comida o grano. Sofre. O Davó, que jogou por ali, sofreu. Agora é a vez do Cauê sofreu um pouquinho. Mas está revezando, cara. Só vai lá e paga a penitência. Para não machucar muito, apoia um pouquinho. Cada um apoia um pouquinho para não machucar muito. É difícil. A situação ali de jogar como referência no Corinthians é dura. Hoje está difícil. Cara, o que é muito interessante, cara, você tem um... Departamento Médico do Corinthians muito bom, nutrição, tudo funciona. Como é que o cara não melhora fisicamente? Será que é o esgotamento dele mesmo? De verdade, eu não acho nem que seja a parte física dele, entendeu? O que é? Eu acho que é o time, Fernandinho. A bola não chega. Mas ele parece lento, Souza. Mas assim, o Jô, a idade vai chegando. É que o futebol ficou muito rápido para ele, entendeu? Ele não perdeu a parte... Mas a bola não chega, cara. Quando a bola chega, é para o cima, para o cara disputar a bola. O Japão estava bem, cara. É. Mas se tu pega o Jô e tem um meia, né? O Cazares, que saiu, ou o Luan, mete uma bola para o cara, tudo bem. Tu vai cobrar ele, mas... Até as bolas, quando chegam no fundo, ela chega rasteira. É, o Corinthians é uma somatória de equívocos, de desgraças. Tudo que você puder encontrar, infelizmente, está acontecendo no Corinthians. Eu te disse, o Corinthians comprar um anão, três de um anão, está com uns quatro metros de altura. Mas, cara, já jogaram o Luan, virou vilão por ele mesmo. O Jô está virando vilão por ele mesmo. Enquanto tiverem esses vilões, também vai ajudar o discurso da direção, que está... Saca? Tiram. Se o time está jogando bem, o Corinthians está com aquela draga econômica, financeira, acho que as coisas afloram mais. Não é que estão fazendo isso de propósito, mas serve de muleta para tentar dar uma protegida nessa parada. Vocês não acham, não? Mas eu gostei, Fernandinho, pelo menos aquilo que eu ia dizer. Pelo menos o Luan foi a público e falou, eu estou jogando pouco. Né? Ele não tinha nenhum tipo de manifestação. Isso. Ele parecia que estava morto, cara. Estava morto mesmo, tinha aceitado ali. Pelo menos ele foi e disse, olha, eu preciso jogar mais. Talvez seja a hora do Jô também se manifestar, né? Mas faltava ele tomar uma atitude em campo também. Com ferroviária, pelo menos, enquanto ele esteve em campo, jogou bem. Porque essa passividade dos caras está incomodando demais. O torcedor do Corinthians, é claro. Eu acho que a barca que encostou lá, Luan. Suja o calção, né? Eu acho que a barca que encostou lá mexeu com os caras. Falar assim, é melhor a gente começar, porque senão vai sobrar para todo mundo. O Cazares já foi, o Othello e o Jamerson também não vão ficar. Os caras vão precisar economizar, Fernandinho, 3 milhões de reais. Eles vão mandar gente para caramba. 3 milhões é pouco, né, Nicola? Mas com funcionário é muito, cara. Com funcionário, com jogador de base, eu acho que vai... Acaba com o Sub-23, o Cicaturo tem contrato de 3, 4 anos, cara. Esses três vão dar uma ajuda, eles vão equivaler a metade...